Boa tarde meninos e meninas do crochê Eu sou a Rosa do canal Rosacrochê. Cruz E hoje estou fazendo o meu primeiro vlog de produção Iniciando com jogos de banheiro Esse jogo eu vou estar fazendo na cor vermelha Com a base crua E nós vamos fazer o bico de acabamento Com o bico do prático Chic Miss Mas eu não sei se eu vou fazer ainda Com o modelo da Mari Ou com o modelo do prático Chic Miss Como vocês podem verificar O meu ambiente aqui é um pouquinho atípico Porque quem me acompanha no Instagram Sabe que eu trabalho vendendo os nossos crochês Os nossos trabalhos Na frente de um mercado na cidade de Anápolis, Goiás Aqui eu fico de segunda a segunda De oito da manhã às sete da noite Então vocês vão perceber que a maioria dos nossos vídeos Será nesse ambiente aqui Obrigada a todos E bora crochetar? Então, retorno com o primeiro jogo de banheiro Do canal pronto Prontinho Só que nós tivemos algumas mudanças No decorrer da produção Resolvi fazer o modelo Mari Com o bico original da Josi de Paula Vocês vão encontrar esse passo a passo No canal da Josi Como o jogo de banheiro Mari É o mais conhecido em toda a plataforma do Youtube Olha gente, eu consegui fazer ele O tapete de pia com três squares O tampo do vaso com dois squares E a frente vaso com dois squares Ele pesou ao todo 775 gramas Realizado a execução com o fio ponta firme Quem gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Dê o seu like Faça seu comentário E ative as notificações do sininho em todas Para toda novidade do canal Vocês serem notificados Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo